A minha sorte grande Sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem o compasso, de prazer levantou poeira Poeira, 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 levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem o compasso, de prazer levantou poeira Poeira, 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 levantou poeira Chegou no meu espaço, andando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem o compasso, de prazer levantou, levantou poeira Levantou poeira, levantou poeira Levantou poeira, levantou poeira Eu quero ouvir você cantar Poeira, poeira, levantou poeira Eu disse levantou poeira Levantou poeira 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 Levantou, levantou, levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem um compasso De prazer levantou poeira 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 Levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no pedaço, um amor que não é brincadeira